Fala aí galera, beleza? A gente fala é o Victor do Sul e já mais um vídeo de Sonic Unleashed. Pronto. E hoje estamos aqui para continuar a história. Lembrando que você gosta de Sonic e quer ver mais Sonic no canal? Deixa o like, se inscreva e ativa o sininho, que assim você consegue receber todas as notificações do canal e não perde nenhum vídeo. Ah, e me siga no Twitter. Vai lá na descrição e me siga. É só digitar arroba Vitor Luiz 2. O que você acha? É que arroba Vitor Luiz já existia. Tá bom, vamos lá. Sonic! Sonic! Olha para mim! Eu reorganizei esse lugar. É, eu tenho uma quest para vocês dois no espaço. Pelo meus análises... Pelo meus análises... Pelo meus análises... Assim o professor... Assim o pro... O professor pode se livrar de mim. Tá bom. Xingdang foi selecionado. Aê! Xingdang! Que pela localização... E pela bandeira... Deve ser baseado na China. Vamos lá. Deve ser um local bem chinês. É, deve ser mesmo. Restaurante. Vamos ver o que tem no restaurante. Meu avô encontrou essa vila há mil anos atrás. Há mil anos atrás. E eu estou... Ao longo caminho... Ao longo caminho... Galantido desse... Desse monumento. Você gostaria... De me... De me... De me... De me... Você gostaria... De me acompanhar? Eu estou com fome... Eu estou... Eu estou com fome... Poderia comer... Poderia comer alguma coisa? Ah! Vocês gostaram do meu sotaque chinês? É, eu sei. Ficou uma bosta. Por que você está visitando a vila? Por que você está visitando a vila? Confortável de... Seri... Isso é terrível. Meu... Está desaparecendo costas da vila. E você precisa... Ativar... Ativar alguma coisa. Pô, ro, ro. As férias seriam bem calentosas para o meu lugar. Precisando de encontrá-lo. Você sabe onde encontrá-lo? Eu posso estabilizar isso. Olha, eu não vou traduzir não. Porque... Não deve ser coisa importante. Leve-se só uma coisinha aí. Se você tem que ter curiosidade, está bem? É só pausar o vídeo. O que você tem que ter curiosidade? Ah... Ah, tá ligado aí. Só vou vereejando que o suco do aquí. Se alguém não quiser sair e falar mais coisa! Hum... Vamos nos dar mais um! O que é isso aqui ainda? o sacra de shine online tem um sagrado então esse é o tempo sagrado que ele falou vamos sony que cabal eu vou no banheiro então vou dar um corte falou aí pronto galera agora vamos lá mais uma fase de noite tá bom tá de boa oi 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 Ah, tem um bala aqui, cada um dos pontos de gol. Bizarro Bizarro, tem vaso que pode ser quebrado e tem vaso que não pode Parece que tem cachorrosinhos agora Está sozinho do barco O barco está sozinho Olha o barco Olha o barco está sozinho Ae, está sozinho Não é? Ae, está sozinho Não é? Tchau, tchau. 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 AHH! AAAAAAH! Ah, não, jura? Ah, mano! Vério, quem ainda tem mais parkour ao estilo atraso de Street? Ah, mano! Não, já passei por aquele parkour do vídeo passado. É, só obrigado a fazer esse parkour. Não seria o problema se eu vou... Ae, boa! Ah, eu vou dar forte! Volta, galera, voltei! E agora parece que... Ah, e olha o outro que eu volto, podia ter voltado naquele ciclo! Não, 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 não! Não, não, não! Ele tem que dar toda a volta! Não, 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 não! Mano! E aí! Aê. Aê. Boa. Boa. Agora vai. Aê. Aê. Mentira. Depois de dois game over, voltei no corte. Voltei no corte. Sério, dei dois game over. Perdi agora, perdi 3 de lita duas vezes. Tá bom. Tá bom. Eu achei que eu ia ficar puto com o jogo do Sonic, mas eu acabei ficando. Que bom que eu cortei essa parte. Ai, mano. Esquece de me agarrar e ter um bosta E o avião aperte o R1, pô Ah, corte de novo Pronto galera, voltei do corte Como vocês podem ver eu perdi o máximo de minuto do corte É, fiquei bem puro É isso aí, a gente... Pronto Como você pula, caramba Eu sei, apertando o X Mas, bem feliz, eu tô pensando em quando você pula nessa parte Tá mais, nem a paziente Agora sim Mãe, não é minha culpa Tá, é um pouco minha culpa Pronto galera Depois desse final, eu tô de bosta É, já sei como vai ser esse tipo Como vai ser o título do vídeo Caso for ao ar Porque pode ser que eu teria tanta pergunta Como se for no resultado final Pode ser que eu não posso Mas, se você tá vendo esse vídeo Porque provavelmente o vídeo sair Então, é... Mas, eu já sei qual vai ser o título Igualmente você deve ser o título É, já sei qual vai 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 ser o título Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 There's a big door over there, but how do we open it? There's a big door over there. There's a big door over there. There's a big door over there. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, conseguiu uma love steal. Se apertar quadrado, triângulo e bolinha, você faz esse golpe aqui. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que você continua? Ah, cara, aqui eu já marido. Ah, cara, aqui eu vou colocar. Não, 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 não! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom, galera. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque eu não quero mais ver Game Over. E eu vou postar esse vídeo sim. Porque eu quero, porque eu gosto. E eu sim. Tchau, galera.